Música Olá querido aluno do Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância Eu sou Bruno César, sou professor dessa disciplina, a disciplina Introdução Bíblica Nela nós vamos analisar como a Bíblia foi escrita, como foi composta, em quais materiais foi registrada e como o texto bíblico foi copiado, transmitido até chegar a nós hoje no século XXI Analisaremos os desafios disso, a recepção, como a recepção da Bíblia foi feita por parte dos crentes e dos incrédulos por parte daqueles que acreditam e dos céticos Então, antes de começar, eu quero recomendar alguns livros para seu aprofundamento e a sua pesquisa O primeiro livro deles é o Introdução Bíblica do Dr. Norman Geisler e William Nix Este livro é publicado no Brasil pela Editora Vida É um livro muito interessante, são um pouco mais de 250 páginas Aqui nós encontramos um curso completo sobre o assunto O título do livro é a Introdução Bíblica mesmo, como a Bíblia chegou até nós É um livro de fácil aquisição, um livro que deve custar baratinho E com poucos dias, dois ou três dias no máximo, aquele leitor mais curioso vai ter muita informação Recomendo que você leia, grife o livro todo e depois volte para as partes que grifou E sempre que precisar, faça como eu também faço Volto ali, aquelas páginas principais, aquelas coisas que eu ainda não domino Ainda não decorei e aí a gente aprende um pouco mais O meu está bem grifadinho aqui, serviu muito a sua leitura Então, Introdução Bíblica é a primeira indicação A segunda indicação é Crítica Textual do Novo Testamento Do Dr. Wilson Parosky O Dr. Parosky faz uma abordagem aqui sobre a Crítica Textual A Crítica Textual é uma ciência muito semelhante à da Introdução Bíblica Só que com um pouco mais de aprofundamento Aqui, a Crítica Textual é feita apenas em relação ao texto do Novo Testamento Então, ele aborda como surgem as variantes textuais Sabe aquelas notas que tem na nossa Bíblia? Aqueles colchetes e aquela nota de rodapé que diz Esse trecho não aparece nos principais manuscritos Ou nos manuscritos mais antigos Ele aborda esse tipo de questões aqui Bem como qual linha do texto do Novo Testamento foi a primeira Quantos manuscritos nós temos atualmente do Novo Testamento? Onde eles estão? Qual a importância disso? Então, esse tipo de informação e muitas outras Você pode encontrar aqui no livro do Dr. Parosky Publicado pela Vida Nova Você pode encontrá-lo também com uma capinha mais antiga Uma capa verde, mas é o mesmo livro, tá bom? O Crítica Textual é a obra de fruto do doutorado do Dr. Parosky E aqui nós temos uma versão mais recente Origem e transmissão do texto do Novo Testamento Que é o trabalho de pós-doutorado do Dr. Parosky Sem dúvida alguma, suas obras têm contribuído muito para o nosso assunto E vale muito a pena Não é uma atualização, uma nova edição do livro anterior, tá? É um livro novo Trata de algumas questões semelhantes, é lógico Mas é um livro novo, publicado agora pela Sociedade Bíblica do Brasil Capa dura Vale muito a pena a sua aquisição, tá? Esse aqui é um pouco mais caro Por causa do material São um pouco mais de 300 páginas 325 páginas Recomendo a sua leitura Também faça a mesma coisa É grife Vale muito a pena Graças a Deus, ainda na língua portuguesa Já podemos encontrar outros bons materiais sobre o assunto Dessa vez eu quero indicar o Cânon das Escrituras Escrito por F.F. Bruce Que foi um profundo estudioso bíblico E além desse, ele tem outro livro também mais específico Sobre o Novo Testamento Que é Merece Confiança o Novo Testamento O Merece Confiança é publicado pela Vida Nova E esse aqui pela editora Agnos O meu está todo grifadinho São 304 páginas apenas E eu discordei muito do Dr. F.F. Bruce aqui Discordo, concordo com outras partes Vale muito a pena Ele tem uma visão mais ampla Menos bitolado do que outros autores, tá bom? Então, recomendo também Por último, até para iniciar o assunto Quero recomendar os meus livros Os livros de minha autoria Por enquanto são três Esse aqui, Recursos para o Estudo Bíblico na Igreja Local É um livro onde eu trato sobre como estudar a Bíblia Mas na sequência eu trato sobre A importância do estudo bíblico Os perigos de não estudar a Bíblia Como estudar a Bíblia, propriamente dito E Ensinando como Jesus São apenas 60 páginas O segundo, O Evangelho e a Ostentação Que eu escrevi junto com Ellen de Cássia Uma ex-aluna Uma aluna brilhante, diga-se de passagem Tanto que resolvemos publicar este livro Onde tratamos sobre a teologia da prosperidade Então, são 118 páginas Onde abordamos a origem da teologia da prosperidade Que nós chamamos de Movimento Ostentação Como chegou aqui ao Brasil Como tem se infiltrado nas igrejas históricas E como sair do movimento Por último, quero recomendar Novo Testamento, Desafios Históricos e Atuais Fruto do meu trabalho de conclusão de mestrado Minha dissertação São 120 páginas apenas E eu trato sobre como o texto do Novo Testamento Foi composto e recebido pela igreja cristã Ao longo dos séculos Do primeiro ao século XXI Então, vou tratar bastante dele aqui Nas nossas aulas também Você pode encontrar o meu material pelo meu site Bruno-cesa.com Bruno-cesa.com Seja bem-vindo para navegar por nossa página Vamos ao que interessa? Então, o nosso assunto é Introdução Bíblica Aqui temos a figura de um homem Fazendo uma leitura Provavelmente de um dos rolos Encontrados no Mar Morto Da Bíblia do Antigo Testamento E esta é a forma usual Esta é a forma comum Que os estudiosos do texto bíblico têm feito Mais recentemente As fotos têm sido tiradas fotos Computadorizadas do texto do Novo Testamento E devemos muito desse trabalho Ao Dr. Daniel B. Wallace Daniel Wallace é um dos principais professores Do Novo Testamento Do Seminário Teológico de Dallas Nos Estados Unidos E tem o seu Instituto para Pesquisas De Manuscritos Ou do texto do Novo Testamento Ele tem um blog Que o Google traduz Para quem não lê inglês Vale muito a pena dar uma lida lá Tá bom? Pode procurar por Dr. Daniel B. Wallace Wallace com dois L's Tá bom? Vamos seguir Vamos ver a princípio As características da Bíblia Que é um livro fenomenal Primeiro a passagem da Bíblia A respeito da sua própria existência A respeito da própria palavra de Deus Então encontramos Senhor Tua palavra está afirmada Para sempre nos céus A palavra de Deus está Para sempre estabelecida no céu E isso é muito importante para nós Para o nosso assunto Porque a Bíblia É um livro de origem divina E não de origem humana Então o salmista já conhecia isso Senhor Tua palavra está afirmada Para sempre nos céus Vamos ver então Algumas das características Desse livro que está Para sempre firmado nos céus Em primeiro lugar Vemos que a Bíblia É um livro como qualquer outro Mas não um livro qualquer A Bíblia é um livro Como qualquer outro No que diz respeito A sua escrita As classes gramaticais Substantivos Adjetivos Artigos Numerais Pronomes Verbos Conjunção Interjeção Adverbo Preposição Todas as classes gramaticais Permanecem as mesmas Fora e dentro da Bíblia Ela foi escrita por homens Até porque não havia Não há ainda hoje Outro ser Outro ser vivo Que consiga escrever Então a Bíblia foi registrada Por seres humanos Tá Mas É um livro como qualquer outro Desse aspecto Mas não é um livro qualquer A Bíblia é o livro mais lido E mais lindo também E o mais vendido Em toda a história O mais confirmado O mais contestado O mais perseguido E O que se diz De um réu no tribunal Por exemplo Aqui no Brasil É que O réu é considerado Inocente Até que seja Provado o contrário No caso da Bíblia Parece que Essa não é a questão Muitas pessoas Já tentaram escrever livros Sobre a Bíblia Tentando contradizer O ensino da palavra de Deus Música 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 Música